E colocas tudo pronto para a partida, vamos ao pulo lá por fora de Cypher, em paciência de Penny Chanery. Vamos ao larga. Atenção, foi dada a partida para o penúltimo páreo do programa, avança por dentro a Galité, avança lá por fora a doutora Shiroko. Doutora Shiroko sacou um corpo, um dilui de vantagem, número 2 aparece em segundo, Japanese Morning lá por fora, Spikimama avança por fora, tenta a segunda, The Cypher passou para a quarta, Galité em quinto, Dancing for Happy em sexto. Entram pela grande curva, a doutora Shiroko vai ensinando o caminho, ela mantém um corpo, um dilui de vantagem, lá por fora, número 3, Spikimama passou para a segunda, em terceiro, Japanese Morning, em quarto, The Cypher, em quinto, vai atuando Dancing for Happy, Penny Chanery em sexto, Galité sobrou para a sétima, vão se aproximando da curva de chegada, a doutora Shiroko, vantagem menor, agora meio corpo, um corpo inteiro, Japanese Morning muito próximo, em terceiro, contorna uma curva de chegada, entram pela reta final, a 600 do vencedor, doutora Shiroko e Spikimama, as duas primeiras, a Spikimama avança por fora, em tentar a primeira colocação e vai dominando, e Japanese Morning avança por fora, ela juntamente com a Galité, agora com o caminho livre, a Galité avança por fora, tomou a terceira, tomou a segunda, avança por fora, Galité arranca por fora e vem tentar a primeira, a Galité vai dominando, Muriel passou o chicote para a canhota lá por dentro, doutora Shiroko pelo meio, Japanese Morning, vão tentando reacionar, a ponteira é Galité, meio corpo de vantagem, Japanese Morning, segunda aproxima, o Cidamento cruza uma faixa final, é Galité, Japanese Morning, doutora Shiroko, depois entre Spikimama e Penny Chanery, vamos aguardar o placar, anunciamos Galité, número 1. Muito bem trazido.